Eles podem ganhar prêmios? Mentira, velho. Imagina já chegar no Big Brother e ganhar uma refriar nova? Nossa, eu já precisava ganhar num fone. Nossa, um teclado com kit gamer, com mouse e teclado. Kit gamer? Kit gamer? Oh, esses kit gamer vendem, hein? Mano, imagina que da hora, um dia o Big Brother abraça os gamers e fazia um quarto, tipo uma house. Eu achei que esse ano eles iam fazer isso. Nossa, eu sou... Mano... Eu não sei, eu acho que a galera ali deve rolar um tipo assim, ah, mas gamer não faz nada. Deve rolar, deve rolar um. Não, mas a gente vai conquistar esses... Pra não ter um, velho. Vai ter um quarto no BBB com 10 PC, que não sei se são pra vocês. Gamer faz sim, mano. Faz bosta. Faz bosta, faz merda. Bota cinco por a... Ai! Tá todo mundo preso. Ah, mano, que marrombado, velho. Não vou chegar não. Olha a minha vida, olha a minha vida. Eu vou parar aqui com o Batif então. Pode ir lá, pode ir lá. Vocês me levantam com qualquer coisa. Eu volto o jogo lá. Inimine todos os alvos na A.O. Na lupinha talvez. Inimigo chegando na A.O. Lupinha? Big, LoL e Esportes Brasil. A PF já fica na porta. Oi, não, mãe. Quero, por favor. Ah, eu tô perdido. Quer que chupe? Quer que chupe? Não, prefiro que me... Ah, mano, é muito azar, velho. Mano, eu bati num galho e eu morri. Eu juro por Deus. Ué, eu tava colado e você só desistiu, velho. Porque o boneco só se jogou. O rocker, bro. Bati num galho e o jogo achou que era justo. Uou! Beleza. Amor, funcionou, viu? Tô assistindo. Não paguei, não paguei, não paguei. É quase natura mesmo. Você pode ir direto. Não paguei essa luta e você volta pra linha de frente. Ah, tá isso aí. Não paguei nada, não. 13 fez ali, passou a linha. Estou muito ceguinho, mano. É hack. Meu deus. Nossa senhora, eu caí no hospital. Eu tô morrendo. Ui, tchau, roly. Eu tô louco, eu tô louco. Esse cara é louco, esse cara é louco. Nossa, eu vou morrer pra caralho, mano. Muito louco, doidão. Olha o tamanho. Pô, o cara pegou o carro que eu ia pegar. Ih, sempre morro com essa arma aqui. O seu aliado foi liberado... Caralho, ele chegou no prefário, né, safado? É claro, big guy. Eu não avanço mais nesse gulag ainda. Ficar paradinho esperando. Caralho. Quer ajuda aí, Lux? Eu quero, viu, mano. Tô ouvindo passinhos. Aqui, ó. Ok. Foi, foi. Aconteceu. Aconteceu. O que é, Benzman? Vem, Delito. Vamo pegar essa casada aí. Juntos. O cara tá... Ele tá na vida, esse corno, mano. Tô com a minha bala. Me fudiu. Não, 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 não. Nossa, Funk. Pula, 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 pula. Tomei da rua. Tomei da rua, tomei da rua. Meu Deus, socorro, socorro, socorro. Eu vou lá levantar o Lusco. Obrigado, mãe. You dead, bro? I'm dead, bros. Filho da puta, tá me caçando. Tá me caçando. How can I heal myself? Nossa, faltou dozentos. Ô, mago, aqui na minha região não tem pernongas, não. Aqui tem muito... Tem duzentos pra ti? Fica aqui, potivo. Aqui eu levanto o Lucas. Aqui tem muito... Bichinho de luz. Tô indo, Drezinho. Nossa caixa tá pra cair? Porra, duas horas ainda. Bichinho de luz? Bichinho de luz? Bichinho de luz, mané. Tu tá velha surda hoje. Caralho, bichinho... Ai! Pega, Drezinho, pega, Drezinho. Levanta ele. Ai, tá na rua. Me dá, me dá, me dá, me dá. Vai, 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 que eu dou cover. Vai, 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 vai. Ai, veio outro de trás. Da esquerda, Patife. Ai, esse cover não te acomodar, não. Que cover bão, que cover bão. Cover do Patife é muito bom. Me dá cover aí, mané. Tá com você agora. O cover do Patife é muito bão. Uma outra aqui. Ah, cê correu, cê não correu, velho. Era só atirar em cada um, mano. Eu vou fazer Nath e Finanças aqui pro team. Nossa, velho. Nossa, velho. Vou morrer também. Tá. Nossa, velho. Nath e Financials. Toda vez que eu confio no Patife, eu me dou mal, mano. Ahhhh. Olha o que atira. Marquei um carinha aí perto de Chilux. É, obrigado. Eu vou matá-lo. Briggs. Briggs. Eu vou me matar agora. Briggs. Briggs. Briggsigal. Briggs. Brimmenez. Ai, o cachorro cagou, mané. Aí. Aí. Olha o tamanho dessa máquina de escrever, velho. Não diria se tá no cu largo Pega o bagulho e vou pegar o próximo Ah, nem fudendo, mano Ah, que vontade de arrancar meu cu, velho Não arranca, não Vai lá, eu vou te dar supervisão O... O Pativ não tá aí, né? Sou sim Ah, tu tá? Tô Ô Pativ, tu viu o terceiro episódio do WandaVisão? Uhum, bom, hein Gostei bastante desse WandaVision Junta o mano aí, vamos pegar a caixa Vou caindo no flank Mano, meu jogo tá vagado Meu jogo tá vagado, meu jogo tá vagado Agora que eu vi aqui É meu teclado Voltou Nossa, tanto alarme pra nada, velho Não faz isso não, mano Meu jogo desculpa, meu jogo desculpa Meu jogo desculpa Meu jogo desculpa Vão, tiririm pra cima Gritando, gritando Ô Lucas, compra a caixa aqui, velho Ô Lucas Como? Cala a caixa Combra a placa pra nós Placa pra nós Placa pra nós Tem placa no chão aqui Tem dinheiro, mas vale lembrar que eu não consegui ir ainda Tem, tem Mais duas, mais duas Mais duas, mais duas Mais duas Mais uma aqui, ó Funk Vamos aqui, ó Brinca Gostei, gostei Ei, olha o helicóptero do seu lado aí Helicóptero do inimigo Get the box Get the box, man Hummm, eu acho que vai dar merda, pessoal Não, tem helicóptero Calma que tem helicóptero Vai, vai, vai Sobra o helicóptero Vai, 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 vai Não, pera, pera Vai, vai, vai Vai, vai Com calma, Lucas Com cuidado Precisão Cirúrgico Errei Relaxa que eu pego suas coisas aqui Ih, meu jogo travou É... Traz pra mim Uma coxinha Cinco quilos de fita isolante Com o mínimo Vai esperar, vai esperar você autorizar o pulo, Lucas Ai, quase caí de novo Ai, eu fui já Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Calma, amor Não beija ninguém Não beija ninguém, não Tô chegando Amor Amor A ovelha do Toy Story Amor Não beija ninguém Amor Estropelou, velho Amor 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 Colocou uma paulada na cabeça, velho Não beija ninguém Amor Amor Tem vários caras aqui Onde? 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 Procurado, neutralizado. Muito bem. Tipo, mano, os caras tinham juntado várias denúncias contra mim, eu não fazia ideia que eu tava incomodando, tá ligado? Do nada. E aí começou a surgir vários depoimentos sobre mim no Twitter. É, esse cara é um lixo mesmo, tipo, só porque eu tava falando alto no joguinho. Ô, mas você sabe que... Eu tomei um exposed na internet, porque eu vou no banheiro de madrugada. True, true. Foi tipo assim, é, eu vou contar pra todo mundo. Mano, eu fui votar, né, e aí tinha um monte de papel de político no chão. Aí eu xinguei. Aí um brother meu postou também, falaram, meu bairro é a mesma merda. E eu xinguei, bando de filha da puta. Mal sabia eu que era meu vizinho, o político que tinha jogado os papel no chão. Nossa, olha a minha família como vai. Beleza, beleza, beleza. Deu uma bazucada, velho. Aham, deu sim. Aí, Lucas, o maluco expôs na internet. Quando ele viu que eu tava xingando ele, ele falou, é, eu vou falar na internet que você vai no banheiro de madrugada e faz barulho. Ah, pronto. True, 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 true. Eu juro que isso aí. É um seladíssimo, velho. Não pode ficar de madrugada. Não pode. Uma equipe inimiga tá se caçando. Fica lego. O maluco ficou com um de vida no carro, velho. Aqueles do pinga azul. Coitadíssimo. Lá no Orojo eu tinha um temita, mano. É do Orojo? Não, não tem um bantezinho pra nós, não? Alguém humilde isso. Funk rico aí. Ó o cara sumindo lá. Sumindo? Sumiu? Sumiu! Ó, a coroinha vai aparecer aqui na final do pinga azul, ó. Eita! Alcruz a map. Ataque de dispersão aliado inirante. Lançando fragmentação. Será? 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 Finalizada. Hihi! Blue skin do something ball. Eu mandei o ataque de dispersão só pra ele ficar em choque e morrer tremendo inteiro. Ele tava no chão já. Foi vocês derrubaram ele? Fui. Fui. Tem uns caras aqui dentro, hein? Tá aqui assim no roxo. Ouço, ouço. No roxo? Qual que vai ser? Caralho, eu tô muito ceguinho mesmo. Tá aqui assim, hein? Shad, tu indo em frente. Tem um cara embaixo da gente, Pati. Exatamente embaixo da gente. Ouço o passo dele. Estou indo em frente. Esqueçam. Pera a escada. Peguei. Finalizei. Falei que esse cara parou aqui, mano. Falei que esse cara parou aqui, mano. Fascado, doendo. Não, mano. Não dá pra pegar esse bagulho, velho. Maldito, por isso, mano. Não, não. Não, não, não. Pantilinho, vacila. Ouço o tiros, ouço o tiros, ouço o tiros. Não, não, Lucas. 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 Ele fugiu, ele fugiu. Dá pra somar. Pronto. To in, to in. Fica safe, fica safe, bebê. Oh, bebê. Quanto mais de você. Ah, ó. Andando fumaça. Vou ajudar. Nossa, é o salvador da sombra. Porra, Lucas. Aqui não, aqui não. Não pode fumar manconha aqui agora. Deu pala, deu pala, porra. Fumaceira. Alguém tem embalde? Snipa? Eu tenho. Eu tenho. Quarentita. Give it to daddy. Give it to daddy. Você snipado a qualquer momento. Prepara pra me comprar. Caralho, o cara sumiu, manos. Nossa, achei que era um sniper, era um sol, velho. Vocês estão longe para a porra. Oh, sol. Eu quero pegar um alerta vermelho. Mas tá longe pra burro. Ah, tá pra lá safe. Folda-se. Vou gastar um dinheirinho bom aqui, hein. O inimigo perdeu o seu rastro. Você tá salvo. Quem dergou mesmo? Vou soltar um vante. Olha o melhor do Google aí, mano. Começando uma retura de radar. 100 metros. Vire a dire... Pega, 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 pega. Ah, eles caíram ali arriba. Fragmentação. Acertei, acertei, acertei. Tomei. Deitei, deitei. Só subir. Na esquerda já tem um. Graças a mim, porque eu queberi o shield. Foi HS. Oh, pulou pro outro Fred. Tá aqui, Lucas. Tá ali em frente. Ai, meu herói. Que pintão. Oh, mais um, mais um atrás. Mais um, Lucas. Assim, shield. Bangado, bangado. Só comer, só comer. Eu derrubei um aqui, mas tem outro. Voltado à frente. Nice. Não, não se rilando. Ah, rilando. Adiou o resto. Ai, ai, toma do meu. Ai, ai. Do frente, do frente, Lucas. Do frente, do frente. Do frente, outro frente. Ah, não. Vem pra mim. Ah, fica aí, fica aí, fica aí. Eu tô me levantando. Relaxa. Tô quietinho, tô quietinho. Ciruga. Eu vou colocar a placa. Tô malhando quieto. Tô malhando quieto. Chegou em vocês, chegou em vocês. Colou de paraquedas em cima de vocês. Dois. Peguei, finalizei um. Finalizei outro. Tô bem quietinho. Finalizei o terceiro. Tô quieto, tô quieto. Tô tomendo quieto. Tô quieto, malhando quieto. Eu entro na academia quieto. Peguei três, mas falta um, falta um. Tô também no chino ainda. Eu entro na academia quieto, eu malho quieto. Lucas, Lucas, deita, Lucas. Deita, Lucas. Eu vou dar um airstrike nesse otário. Ai! Nem fudendo, que o maluco já é uma bazuca do cu, velho. Eu vou pro cover, Lucão. Não tá aqui, mano. Lucli. Tá louco, velho. Tá lá no prédio, onde tá o airstrike. Pode vir. Deita, 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 deita. Não, tô mirando lá. Se der a cara, ele tá muerto. É nóis, é nóis. Onde, onde, onde? Tá pingado. Pingue roxo, pingue roxo. Mas ele saiu, se pá, ele pulou. Deve ter pulado pra espelho. O lugar chegou, hein, rapaziada bonita. Que coisa feia, rapaz! Tem aqui comigo. Olha pra trás, olha pra trás. É o cara, é o cara. É só ele, Funk. Só tem mais um. Por favor, não venha atrás de mim. É o Daddy. O Daddy, o Daddy, o Daddy, o Daddy, o Daddy, o Daddy, o Daddy. Chegou, o Daddy, chegou. O Goiz, o Goiz. É, Bu. Pega essa caçada aí, o Drezzi. O Drezzi, hein? No! O da fu... Ha! O, o. Olha o cara pulando lá. Ah, filha da puta, cansei de vocês de praia. Ah, é o lag. Nossa, que banho. Acabei de gastar o meu outro. Ah, eu já achei mais um, velho. Ai, que banho. O tempo todo, ele não para um segundo. Nossa, mas caralho, é o Deus. É o Daddy. É o Daddy, né, mano? Sai da frente, eu queria isso. Eu tô de rala, rapazinho. É, olha. Ha, 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 ha. Corre, corre, corre. Vai que dá, vai que dá, vai que dá. Ah, eu entrei no peito. Vai, vai, vai. Eu tô dando... Meu Deus, o que é que tá te movendo os caras? Movimento. Ele foi por baixo do viaduto. Levanta, corre. Ele está morto, mano. Ele está morto. Vai, Drezzi, vai, Drezzi. Vai, Drezzi, vai, Drezzi. Vai, Drezzi. Derrubado. Bora, 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 bora. Vamos, vai, 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 vai. Nossa, esse carro tá na merda, hein, mano. Já chega na save e já abandonou essa porra. Joga a gente pro cover. Cover, cover. Vai, vai, vai. Mais pra cá, mais pra cá. A hipada que eu nunca mais vou esquecer, velho. A cabeça tá doando. Aviso, ataque aéreo de precisão a caminho. Vocês que mandaram? Pulou, pulou, pulou. É. Fez dele. Esse que pulou, tá morto? Tá morto aqui. Tá caído no chão aqui. Mano, eu não tô ouvindo os caras no VoIP, velho. Agora que eu percebi. Eu também não, mano. Eu não tenho mudado o dispositivo. Não, não. Não, eu ouvi alguns. Os boludinhos na primeira partida, vocês ouviram? Não, mas até aparece o alto-falante na esquerda. Ah, deve ser. O meu e os boludos no começo estavam, mas agora faz umas duas partidas que eu não escuto ninguém, mano. Ó, cara aqui, hein. Cara aqui, cara aqui. Não perde azul. Eu vou entrar no Dead Silence lá. Take care, man. Está muerto, el menino patifón. Pá no suamón. Tá no térreo, tá no térreo. É, ele já desceu. Já fugiu. Mano, ele tá com um de HP, esse maluco. Não, ele caiu, ele caiu. Eu acho que é o Torres. Tem que ver se funciona o Torres. Nossa, tem muito cara aqui, mano. Já o Torres, não. Já se aproximando. Mano, alguma alma muito boa. Compre um EV aqui pra nós. Ó, na frente de vocês. Na frente de vocês, aí pingado. Correu. O Avito? Vou comprar o Avito. Em cima do telhado, no pingue azul, tem um cara. Ameaça neutralizando. Olha aí essa loja. Aqui, aqui, aqui. Coordenadas marcadas. Bande solto. Opa. Tô meio da casinha do lado ali, de dois andares. Deita aí, deita aí da casinha. Tem mais dois lá, mano. Se alguém ruxar comigo, a gente conta. Tô indo, tô indo. Ai, porra. Pulei pelo lado errado, Drizzy. Tô indo, tô indo também. Tem três, Drizzy. Tem um embaixo. Acabei de ver embaixo. Derrubei mais um. Quebrei o shield de outro. Derrubei mais um. Finalizei. Aqui, preliminário. Aqui, preliminário. Aqui, preliminário. Ó, olha esses caras que tá vindo aqui, ó. Onde? Aqui é onde eu tô. Pingue laranja. Não tem pingue laranja pra mim, não. Tem um pingue laranja no meio do mapa. É, esquerda, esquerda. Vai pra localização do alto. Vale, a gente tá passando lá pelo fundo. Vem cá, vem. Vem, vem. Porra, não tem uma máscara aqui, meu. Tem uma máscara. Contato à frente. Costas, 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 costas. É, decoy, decoy. Essas costas é decoy. Pode ter gente ali também. Ah, tem, ó. Derrubei. Pô, é esse mesmo. Tuquinhas, precisa de ajuda aí? Acho que é um sim. Vamos lá, vamos lá. Tá mal, tá mal. Tava intenso. Puta que pariu. Morri pro gás. Marcando nova zona segura. Não, não consigo usar o air strike, mano. Vamos pegar esse cara pingado aí pro potefinho. Ataque aéreo, a gente precisa da frente, né? É, de baixo. Lucas, fica safe que eu já tô chegando com o smoke. Segura aí. Aí você corre pra smoke. Ah, tem maluco pra trás. Cara, e da onde surge o smoke? Eu vou te comprar, vou te comprar. Ah, não, não tenho dinheiro. Tem de juntar, tem, mano. Ah, vai aparecer aqui na esquerda, pode ir. Tô esperando aqui. Ó, passou atrás do morro. Morro ali, boa, deitada. Tem mais um. Tinha mais um. Pegou o Lucas, tava nas costas. Tá aqui. Tá ali, ó. Tá ali no corpo. No corpo tem um cara. Tem mais um, tem mais um. Aqui abriu o shield. E aqui tem outro. Derrubado. Finalizado. Tem alguém de alto res, mano. Tá aqui, ó. Tá aqui atrás da caixa. Se levantou. Caralho, velho. Eu errei tudo, mano. Eu nunca penei tanto. Ó, dropa aí. Junta aqui pra comprar o... Vem rápido, vem rápido. Tem uma loja no caminho. Vem cá, VK. Cheguei rápido. Vamos, 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 vamos. Pega uns loot aí pra mim. Vou colocar no bolso. Coloca no cu. Puta, pior que eu sou o cara que tem dinheiro pra perguntar o Lucas. Ai, carro não saiu na rua. Carro na rua. Ele foi pra loja. Mira a loja já. Mira a loja já. Quê? Ah, eu fiz na epada, eu acho. Nossa, deu calmo. Deu calmo, deu calmo. É, eu acho que eu fiz na epada, mano. Tá na direita do poço. Não, você foi atropelado, mano. Na direita do poço. Me bangou pra ti. Tô indo, tô indo. Calma, calma. Levantei o Lucas. Sem munição. Calma no topo do morro agora, mano. Não vejo os caras. Não vejo o cara. Também não. Deitado, rilano. Não tô vendo esse corno. Alguém chegou nos calços dele, mano. Contato. Tem alguém na prova de resistência. Lounge eu marquei, eu derrubei. Mano, vamos pegar. Não sei, velho. Não sei, velho. Não, vamos indo pra C. Vamos indo pra C. É, pela direita é uma boa mesmo. Nossa, tô sem munição. Fudeu. Eu consigo dropar um packzinho, Frank. Tô mirando pra mim aqui. Aqui, alguém aqui. Cuidado, Drizzi. Tá, tô indo em frente. Você tem coisa, Lucas? Tem alguém aí. Ó, na sua frente, Lucas. Na sua frente, na sua frente. Tem um veículo. Muito obrigado. Movimento. Foi ele pra trás, mano. Pra trás do bagulho. Vai, Lucas. Vai, mais de louco nesse carro. Foda-se. Vambora. Ele tá bem na berolinha, hein, mano. Ó, cuidado com a sua... Consegue pingar o cara? Vocês conseguem pingar o cara? Não, ele foi pela berolinha aí. Tá bom. Ele tá bem no edge do mapa. Vem cá, chegando. Tem algum lugar aqui comigo, mano. Sim. Nossa, que susto. Pulei, Lucas. Tem comissão? Não. Mano, aqui já sai da porra da área do mapa, hein, mano. Mano, esse cara tá em algum lugar aqui numa moita, velho. Esperto. É. Aqui, ó. Aqui, ó. Tô seu. Olá. Dê-me a sua armadura, cara. Ó, vou pegar essa pedra aqui. Vou pegar esse caminhão aqui porque eu fico grandido. Nossa. Tá porra. Mano, tinha dois malucos. Tinha dois malucos aqui. Os caras total camuflados no meio da boate. Tinha dois malucos. Não é não, porra. Tá bom. Achei. Easy. Descrede dos sonhos, rapaz. É, mano. Não quero zicar, não. Não vou zicar, não. Eu ia como fazer um comentário, mas vou ficar até quieto. Até quieto. Enfim, elas gostam assim. Nunca perdi uma partida forte. Pode pedir música, chat. A gente quer... Não sei. Não sei que música a gente quer. Tem que ser uma música que represente esse squad. Squad me representa. Coloca aí MC Pierre, Pierre o Impossível.